Cruzeiro no Rádio Esportes, Emerson Pansieri. É isso então, Xará, os jogadores do Cruzeiro retornaram num voo fretado na madrugada desta quarta-feira para Belo Horizonte. Os que atuaram contra o Londrina ontem, vitória 2x1 de virada, foram liberados da atividade. Já aqueles que ficaram no banco e aqueles que não viajaram para Londrina, fizeram uma atividade na Toca da Raposa, já pensamento para o duelo contra a Chape no sábado às 4h30 da tarde no estádio Mané Garrincha. Quem não viajou com a delegação foi o Pedro Martins, diretor de futebol, diretor de operações Henrique Abrogine e o atacante Edu. Eles ficaram em Londrina e hoje cedo embarcaram rumo a Belo Horizonte. Ainda sobre o Edu, segue normalmente então para Belo Horizonte, seguindo normalmente para Belo Horizonte, para que possa amanhã participar da atividade e ser opção também para o técnico Paulo Pessolano nesse jogo de sábado, às 4h30 da tarde no estádio Mané Garrincha. Para essa partida, como disse ontem o Pedro Martins, dificilmente o Marquinhos Cipriano vai ter condição de ser registrado. É uma situação que está sendo resolvida entre CBF e FIFA, porque não teve a transferência da Federação Ucraniana para que o Cruzeiro registrasse o atleta. E Lincoln, atacante, revelado no Flamengo, visceu o copo do Japão, a última equipe dele, está chegando à capital mineira para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Cruzeiro até 2023. Será mais uma opção para o ataque celeste. O técnico Paulo Pessolano vai ganhando reforços importantes e a expectativa é que Rafa Silva, atacante, após se recuperar de uma lesão na coxa e o volante William Oliveira, após se recuperar de um problema no ombro, sejam relacionados para esse duelo contra a Chape. Vamos esperar. O treino de amanhã vai dizer muito sobre a condição desses atletas, porque é a missão importante do Cruzeiro fazer um resultado em Brasília. O jogo é dentro de casa. O manda do Cruzeiro, mas vai ser disputado em Brasília, porque vai ter um show sertanejo no Mineirão. Mas o Cruzeiro quer manter esse ritmo e buscar outro resultado positivo, jogando longe da capital mineira. Xará! Valeu, Xará! Um abraço!